Mais um movimento de polega O que a gente já fez O movimento da aula passada A gente vai continuar a partir dele Levanta o padrão para trás Volta Leva a bala para frente E faz a base do ovo Como a gente faz isso? Aqui a tensão principal Fica padrão Levanta o padrão para trás, passa a bala passada E voltou Agora, ao invés de acompanhar a dama A gente vai continuar trazendo a dama Para o outro lado Vai virar a dama E depois do S faz a base Continua Foi o atrás Traz a dama Anda com ela E acaba Ok? E agora, ao invés de acompanhar a dama E agora, ao invés de acompanhar a dama E agora, ao invés de acompanhar a dama E agora, ao invés de acompanhar a dama